Tá em choque, lá vem ela É as meninas chave que tem meia na canela Oi, tá em choque, lá vem ela É as meninas chave que tem meia na canela É as meninas chave que tem meia na canela É as meninas chave que tem meia na canela E aí, Bin Laden, da hora, pá? E aí, moleque, tranquilão? Suave, cuzão E aí, tá sabendo da nova moda aí? Ah, das iraquianas, tô sabendo Tá nem ligada, tá botando mó o terror nas patricinha, cuzão Porra, é mesmo? Qual é a nova ronda? Fala aí pra mim Tá de pistola na cintura e na face uma Juliette Ela até chama no grau em cima de uma honete Lançou uma de dados novo e um misuno também Tatuou o dragão nas costas com várias notas de cem Só tem amiga bandida e faz playpost só de otário Coleção de escarpão e também pulo do gato O perfume é Exernit e Calvin Klein que elas adoram Mas o cheiro preferido da bandida é a marola Lançou um cordão de ouro e tem um jeito provocante Gosta de beber o uísque e frequentar os body funk Se fala que ela é pá, pum, preste atenção Ela ilude os mocinhos pra ficar com os vilão Lançou um novo estilo que é a onda do momento Recalcada, desce, tremita, larica, sai correndo Oi tá em choque, lá vem elas É as meninas-chave que tem meia na canela Oi tá em choque, lá vem elas É as meninas-chave que tem meia na canela É as meninas-chave que tem meia na canela Tá de pistola na cintura e na face uma Juliette Ela até chama no trau em cima de uma ronete Lançou uma de dados novo e um misuno também Tatuou o dragão nas costas com várias notas de cem Só tem amiga bandida e faz playboy só de otário Coneção de escarpã e também pulo do gato O perfume é Eternity, Calvin Klein que elas adoram Mas o cheiro preferido da bandida é a marola Lançou um cordão de ouro e tem um jeito provocante Gosta de beber o uísque e frequentar os body funk Se fala que ela é pá, pum, preste atenção Ela ilude os mocinhos pra ficar com os vilão Lançou um novo estilo que é onda do momento Recalcada, desce, tremita, larica, sai correndo Oi, tá em choque, lá vem elas É as meninas-chave que tem meia na canela Oi, tá em choque, lá vem elas É as meninas-chave que tem meia na canela E a menina-chave que tem meia na canela E a menina-chave que tem meia na canela Ah, 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 ah